Olá, eu sou a Marta Costa, CEO da Carian Therapeutics. Na Carian estamos a desenvolver uma terapia inovadora para cancros agressivos com altas taxas de mortalidade. Esta terapia pretende aumentar a taxa de sobrevivência dos pacientes, pois é extremamente eficaz e potente, e ao mesmo tempo preservar a qualidade de vida dos doentes, pois não tem efeitos secundários associados.